E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Venator e seja bem-vindo ao Covil do Lobo. No episódio de hoje, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há muitos, mas muitos anos atrás, que será muito pertinente para o tema do nosso vídeo. Vou falar sobre Gratos e os traidores, sua aproximação, o parasitismo e o quanto ele tenta fazer mal a você. Existem algumas pontuações que eu gostaria de fazer antes de começar essa história, que são as seguintes. A primeira é que, veja bem, normalmente a maioria dos parasitas, eles estão na posição que eles estão, tanto em seu psicológico, a pessoa, a sua essência, quanto também financeira, eles estão nessa posição pelo merecimento deles. Mas, claro, eu estou falando dos parasitas, não estou falando das pessoas comuns, das que tiveram problemas, das que têm dificuldades e passam, esbarram por diversas intempéries da nossa vida. Então, tire essas pessoas do foco e vamos focar apenas nos parasitas. Então, se a pessoa está em uma posição, normalmente o parasita, quando ele está nessa posição, é porque ele merece estar desse jeito. Normalmente o parasita, antes da gente fazer essa história, ele sempre está se mostrando com aquela teoria, aquela ideia de que o pouco que ele tem é maravilhoso, olhem para mim, olhem para mim, eu sou o bom. Ou então, às vezes, ele está quietinho, muito no canto dele, porque por ser um parasita, ele não percebe que ele é o centro dos problemas dele e da vida dele. Então, ele fica no canto dele ali, naquela situação, muitas vezes, deplorável, psicologicamente falando, e ele não consegue entender ou não ver que a culpa de tudo que acontece na vida dele é com ele, porque ele verdadeiramente é uma pessoa, como é que eu vou explicar, usar uma expressão mais clara, é uma pessoa negra por dentro, é uma pessoa obscura, negra no sentido de mal, de escuridão, não de pessoas, de tom de pele, etc. Pelo amor de Deus, não tem que explicar isso. Então, é uma pessoa obscura, é uma pessoa que parasita os outros, que é uma pessoa que semeia a discórdia. Quando você estende a mão para ajudar essa pessoa, ela vai te parasitar, tal como um sanguessuga, quando uma pessoa entra em um lago. Ela vai tentar te subjulgar. E você percebe que ele está como, em muitos casos, está como um pavão. Ai, eu sou assim e vocês não são. Ou então, ele está assim. Muitas pessoas pensam, papapá, está o dia inteiro exprimindo esse tipo de comportamento. E um adulto, vamos dizer assim, que tenha uma concepção minimamente racional, vai perceber essa pobreza de espírito. Pois bem, vamos para a história. Eu vou mandar agora na tela a foto de uma lente. Essa lente é uma lente de um óculos, um colega, quando eu estudava há muitos anos atrás. E eu guardei para me lembrar, certo? Que até mesmo as suas boas ações, se forem empregadas em pessoas erradas, elas têm consequências negativas para a sua vida. Ou seja, às vezes, estender a mão a todos é errado, é ruim. Porque parasita como esses, ele tem que continuar rastejando pelo limbo de sua existência enquanto não aprende a se tornar uma pessoa verdadeiramente melhor. Não que eu seja o dono da verdade. Mas, normalmente, quando você estende a mão, ajuda, traz a pessoa para o próximo de você. E esse sanguessuga suga tudo que ele pode. Normalmente, quando ele sai, ele tenta deixar marcas e uma devastação por onde ele passa. Ele tenta destruir tudo em volta. Ou ele tenta sair, entre aspas, por cima, como se algo, como se existisse alguma disputa, alguma coisa assim. Quando não existe disputa nem nada de nada, você está apenas vivendo a sua vida e querendo o bem de outrem. Cada um em sua pegada, cada um no seu tempo, cada um de seu jeito, cada grupo em sua bolha. Então, vamos lá. Eu estudava, eu era bastante novo. Sempre estudei em escola de rio pública. Com exceção de alguns períodos que eu... Enfim, existiu esse coleguinha de classe. E ele era muito franzinho, muito baixinho. Usava um óculos fundo de garrafa. E é esse fundo de garrafa aqui, bem grande, talvez seja de um adulto, enfim, não sei. Usaram, aproveitaram. O pessoal sabe que antigamente as épocas eram de vacas muito magras. E tudo era absolutamente muito caro no Brasil há muito tempo atrás. Hoje a gente tem muito acesso a diversos recursos, né? A gente não tinha antes. E em determinado momento, eu em minha... Nessa época, era ingenuidade. Então eu vi essa pessoa como uma pessoa boa. Ele ficava sempre no cantinho. E as pessoas... Sabe quando tem aquele buller, né? Aquele cara que é agressivo. E judia do outro. Hoje é muito leve esse bullying. Antigamente era muito pesado. Por mais que a gente não queira admitir. Ou muitas pessoas digam que é frescura e tal. Mas na época era muito pesado. Mesmo porque a gente... Quando chegava em casa, o pai falava. Deixa de frescura, menino. E às vezes a pessoa não é psicologicamente preparada para certas coisas. E a coisa pega. E o bicho pega. Principalmente pessoas mais simples. Ou que tem algum problema. Eu sempre fui muito fechado. Então eu ficava no meu canto quieto. Mais sério. Com a camisa de rock'n'roll. Com o cabelo grande. Com o brinco na orelha. Que na época era um negócio ultra rebelde. Hoje é... Todo mundo. Até os cachorros andam assim. Mas... Então... Acontece que... Eu vi esse rapaz lá. E a galera judiando. Então eu trouxe essa pessoa para o meu meio. Para a minha galera. Comecei a andar com ele. E não permitir que as coisas acontecessem com essa pessoa. E assim... Eu me senti bem. Não como o herói. Mas como a pessoa que estava fazendo algo. Minimamente a obrigação humana de ajudar. Como sempre aqui. Vocês percebem que em nosso canal. Eu também gosto de gravar vídeos. E fazer coisas. Para poder ajudar. Então gente. Foi passando o tempo. Passaram-se um semestre. E ele já transformou. Ele começou a ficar mais confiante. Isso era bem legal. Porque o cara já não andava mais com... Cabeça assim... Abaixo da... Do ombro. Que já levantava. Mas peito tinha aberto. Começou inclusive a usar umas camisetas de rock'n'roll. Comprou inclusive uma do Led Zeppelin. Eu nunca esqueço disso. Então o cara começou a transformar. Porque ele viu que a vida era um pouco diferente. Só que do lado de cá do muro. Entre aspas. Entendam a metáfora. E cara. Chegou um ponto que esse cara começou a transformar-se. Na realidade a gente não é transformar. É revelar quem ele é. Porque por exemplo. Quando a pessoa bebe. Ela não se transforma em outra pessoa. Ela só revela quem ela é. Claro que é uma situação. A gente está falando do cara beber. E fazer uma coisa errada. Ou sei lá. O cara emanar e soltar algum sentimento. Ou alguma coisa. E por ter se tornado um headbanger. Igual a gente. Um metalhead. Ele também assumiu essa postura. De mal. De agressivo. Que ele percebeu que era assim. Que ele era deixado de lado. Mas a partir daí. Dessa fronteira. Começou a perceber que ali ele também era respeitado. Quando você levanta muito. E está com aquela galera. Todo mundo que sempre anda junto. Você começa a perceber. Que você agora está sendo temido. E é isso. Você começa a ser um cara que passa medo nas pessoas. Então ele foi de zero a mil e um segundo. E aí. Gente. Começou a praticar. Com outras pessoas. O que a galera fazia com ele. E aí cara. E a gente não sabia. Porque a gente andava junto. E aí. Eu tinha minha banda. Eu tocava com o pessoal. Eu ensaiava. Fazia o que acontecia. A gente ia. Tomava umas cachaça na época. Ele não. Ele não. Porque na época. A gente não encontrava muito longe da escola ali. Eu só com minha banda e com minha galera. Que eventualmente estudava comigo lá também. Alguns membros dessa banda. E aí cara. É bem interessante isso. Porque eu descobri por uma pessoa. Por uma colega de classe. Que falou assim. Putz cara. Vocês são muito escroto. E tal. Eu falei. O que está acontecendo. O que foi. A gente fica no nosso canto. Quente era assim. Mas era no sentido. Daquele instinto de preservação. Ficar no nosso canto. Escreveu no Leopau quebra. Mas é claro. Que a gente não ia chegar. A provocar ninguém. A gente ficava no nosso canto. O pessoal sabe. Que anos. 80. 70. E 90. Era. Ou você é a presa. Ou você é o predador. Era muito pesado. Por isso que formou também. Muitas pessoas. Muito. Muito. Pancada. Muito. Muito resistentes. É uma galera. Muito. Muito firme. E aí. Eu comecei a investigar. E eu descobri. Que ele estava fazendo. Essas coisas. Ele se transformou. No Buller. Que judiava. Dele. Entendeu? Cara. Isso foi um choque. Muito grande. Para todos nós. Porque a gente não esperava. Isso aconteceria. Até então. A gente não tinha uma experiência. Com esse tipo de pessoa. Com. Assim. De acontecer. Com ele. Logo ele. Aquele carinha. Franzinho. Baixinho de óculos. Agora. É um. Escrotão. Gigantão. Assim. Gigante. No sentido. Da pressão. Que ele. Ele. Exala. Né. Nas outras pessoas. Vamos dizer assim. E. Ele usava a gente. Como. Muleta. Né. Usava a gente. Como. Como escudo. Como muro. E como arma. E aí. É. Se você não for. A galera lá. Vai te quebrar. E você vê. Sei lá. Cinco pessoas. De preto. Toda com cara mal. Fechada. Escroto. Sentado no canto. Com a cara amarrada. Mano. É treta. É treta. Já pensa isso. Mas a gente não era assim. A gente queria ficar no nosso canto. Mais uma vez. Eu digo. Foi aí. Que a gente resolveu. Trocar ideia. E isolar esse cara. Porque não dava. A essa altura. Ele não aceitou. Né. A essa atitude. A nossa ação. E ficou puto. E claro. Declarou aquela. Aquela guerra instantânea. É a coisa típica. Né. De um garoto. De um adolescente. Né. Uma pessoa que se sente traída. Apesar de estar errado. Que a gente chegou nele. E falou a real. Você faz isso. Isso. E eu te tirei. De uma situação dessa. No começo do ano. E agora você. Tá fazendo isso. E tarará. E. De repente. O cara que era. Menininho quietinho. E. Humilhado. Entre aspas. Virou um super buller. E de super buller. Se tornou. Arque. Vilão. Um arque. Inimigo. Do dia pra noite. E esse cara. Ele. Ficava agindo contra nós. Mas. Ficava conversando. Pelas costas. Mostrando. Coisas. Que eram. Só da galera. Nossa. Comentando. Coisas. Que ele. Ouviu. E aconteceu. Fuxicando. Entregando. Coisas. Que ele não poderia. Não que fossem coisas erradas. Mas coisa nossa. Né. E esse cara. Tornou-se. Mostrou-se. O maior. É. Traidor. Da. Daquela. Daquele período. Né. Então. A gente. Ficou puto com ele. E tudo mais. A galera. Queria pegar ele. Para brigar. E. Eu sempre tive esse senso. Né. E eu fui falar com. Com uma pessoa. Sobre isso. Porque. A vontade que dava. Era de brigar. Juntar os quatro. Derreteu o cara. Mas. Eu fiquei assim. Cara. Peraí. Bora lá. Aí a pessoa. Me instruiu. Eu falo assim. Olha. Esse é o papel. Do. Parasita. Foi aí que eu ouvi. Essa expressão. Com mais força. Verme. Né. Do parasita. Do sanguessuga. Esse é a função dele. É te parasitar. E. Quando você. Descobre. Que ele é um parasita. Você o expurga. Aí ele tenta fazer tudo. Para poder. Destruir. A sua. A sua reputação. A sua imagem. Queimar o seu filme. Criar coisas. Por muitas vezes. Mais infantis. Até que a capacidade. Psicológica dele. Ou então. Às vezes. Na maioria dos casos. Esse é o psicológico dele. De uma criança. De um. Grão de areia. Em meio a imensidão. Que é. A complexidade. Do ser humano. Então assim. Ele não é nada. Ele não é nada. E. Eu cheguei no pessoal. Consegui convencer. E não fazer nada contra ele. Apesar de ter muita vontade. De ter feito. Nessa época. Mas para mim. Eu acho que as coisas. Não se resolvem. Na agressão. Dessa forma. Né. Claro. Claro que se. Enfim. Se fosse. Em uma situação diferente. Como. Como adulto. Né. E aí a gente. Tramitaria. Pelos. Pelos. Meios legais. Né. Se fosse. Uma outra circunstância. De outra. Se não. Uma pessoa honrada. E uma pessoa correta. Normalmente. Esse. Esses. Parasitas. Esses vermes. Eles. Se mostram. Né. Como ele. Né. Ele virou. Na época. O panteão. Correto. Ele já transformou. Deixou de ser. Novamente. O bowler. Porque não tinha mais. A proteção. Nossa. E se transformou. Em um. Super justo. Super honesto. E já virou a mesa. Ah. Os caras. Me corromperam. Me levaram para o mal. Eles estavam fazendo. As coisas erradas. Jogando a culpa. Na gente. Parou de andar. Com as camisas de rock'n'roll. Aí. Partiu já. Para um lado. De. Ah. Eles estavam. Eles são errados. São. São. Tipo. Marginais. Porque realmente. Esse é o traço. De um verme. Parasita. Normalmente. Ele não tem nada. Ele não é nada. E ele fica se. Rastejando. Pelas migalhas. De sua iniquidade. Enquanto. Pensa. E tenta. Arquitetar. Sua limitada. Capacidade. Cerebral. E cognitiva. De tentar. Criar. O plano. Ou algo. Para tentar. Perir. Aquela outra pessoa. Né. Aquele grupo. Né. Que era o nosso caso. E. O que a gente fez. Cara. Baseando-me. Na instrução. Que eu recebi. Né. De uma pessoa. Que eu. Eu conversei. Como eu disse. E. Foi simplesmente. Cara. Chegar nele. E falar. Olha velho. Some da minha vida. Apareça. Tá. Esquece. E. Um dia você. Ouviu falar. Na gente. E é interessante. Que. Dois dias depois. De passado. Esse bafafá. Estávamos nós. Ensaiando. Com essa banda. Fazendo lá. King Diamond cover. Depois. Olha o. Pulo já. Também uns. Misfits cover. Que o pessoal conhece aí. Misfits. King Diamond. Misfits. Muitos sons massa. Que a gente fazia. De rock and roll. Enfim né galera. É um som. Heavy metal. Né. Metal e punk. E tal. E a gente estava com a galera. Bebendo. E nos divertindo. E. É engraçado. Que. A gente foi fazer. Uma festa. Na casa de um brother nosso. Normalmente. Os pais dele. Viajavam. E ele liberava a garagem. Para a gente tocar. A gente estava tocando. Nessa garagem. Todo mundo sempre morava ali. Próximo e tal. E eu tive a impressão. Quando a gente estava fazendo um som. A gente estava passando um som ainda. Para poder tocar e tal. Estava ajudando o batera. A montar ali. Aí quando eu olhei cara. Eu percebi. Que estava a garagem aberta. Que dava acesso para a rua. Para o pessoal começar a chegar. Começar a trazer as bebidas. Cada um traz a sua. Para a gente poder todo mundo beber junto e tal. E eu percebi. Que ele sabia. Que a gente estava tocando. E ele passou. Uma cara. Aquele olho. Que a gente chama de seca pimenta. Aquela expressão. Ele passou olhando. Com a cara de. Sabe. Aquela coisa. E. Percebe. No olho. Dessa pessoa. Ela exala. Uma inveja. Ela exala. Uma tristeza. Uma tristeza. Uma tristeza. Por ser incapaz. Não física. Muitas vezes. Né. 99% psicológica. E. Nossa. E mesmo assim. Aí. Ele tentou. Ter uma banda também. Ele tentou. Fazer diversas coisas. Mas não. Porque ele é só aquilo. Então ele ficava vomitando. É. As bravatas. Quando ele ia nas fanzines. Mesmo assim. Ele tentava frequentar o meio do rock'n'roll. Mas como estava todo mundo consciente. Das coisas que. Que ele. Tinha feito. Porque a conversa espalha longe. Né. Toda. Todas essas coisas. Acontecem. Todo mundo fica sabendo. Então. Todo mundo sabia. Ninguém queria ele perto. Ele ficava. Ah. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Mesmo eu não tendo ninguém. Mas eu sou o bom. Eu sou isso aqui. Então assim. Então ele continuou. Desse jeito. Até o momento. Em que os pais dele. Mudaram de cidade. Eu acho que ele foi para uma cidade. Se eu não me engano. Chamada. Mandaguari. Depois eu vou até pesquisar. E nunca mais se ouviu falar. Desse parasita. E eu guardo essa lente. Desse óculos. Para poder. Me lembrar. E eu tenho que deixar muito próxima. E quando você é uma pessoa. De bem. Uma pessoa boa. Que ajuda os outros. Normalmente. Aparecem parasitas. Em sua vida. E você quer ajudar todo mundo. Às vezes você coloca a pessoa. Próxima de você. Isso é ruim. Porque tem aquela frase. Mantenha seus amigos perto. Seus inimigos mais perto ainda. Porque com a pessoa nas proximidades. Ele próximo. O parasita consegue. Te atingir. Aliás. Ele tenta. Te atingir. E se você tiver uma consciência boa. Com uma pessoa plena. E tranquila. Nada disso acontece. Só resta ao parasita. Se afundar cada vez mais. No seu forço. Na sua iniquidade. E na sua total capacidade. De ser minimamente. Um ser humano. Regular. Nem digo bom. Digo regular. Ou seja. Nem exigir muito. Mas ao mesmo tempo. É sim. Exigir muito. De pessoas. Tão baixas. Tão. Tão. Pobres. Que isso é uma pobreza. Muito grande. De espírito. E. O que nos resta. Né. É. No meu caso. É sempre pegar essa lente. E. Ficar olhando pra ela. Inclusive. Eu vou colar aqui. O meu monitor. Sempre ficava próximo. Pra eu me lembrar dessa história. E me lembrar. Dos parasitas. Porque cada vez mais. As pessoas que são boas. Elas cada vez mais. Elas se afastam de tudo e todos. E percebem. Que o mundo a sua volta. É repleto de parasitas assim. E esses parasitas. Né. Eles aproveitam das pessoas boas. É. Pra poder. Parasitar. E fazer. Toda essa. Essa sorte. Em tentativas. De. Enfim. Né. E. Acaba que você. Ela. Com isso. Muitos desmotivam. E os que não desmotivam. Somente. Se afastam. Então. E com o afastar. Muitas pessoas. Que precisariam disso. Precisariam dessa ajuda. Acabam. Perder. Esse ser humano. Eventualmente. Estaria estendendo o braço. Pra. Um necessitado. Um amigo. Ou até mesmo. Uma pessoa. Né. No caso aqui. Da nossa internet. É. Alguém. Peça. Uma ajuda. Ou que precise. De algo. De verdade. É notável isso. Então. A gente tem que. É. Se lembrar. Dessas. 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 Como é que eu vou falar. Dessas. Pedras. Rastejantes. Entre aspas. Foi. Engraçado. Que ficam em nosso caminho. Pra gente poder sempre. Lembrar. Que. Existem pessoas. Que você. Pode ajudar. Pessoas. Que você. Deve ajudar. E a maioria. Esmagadora. Você não deve. Esmagadora não. Desculpe. Uma grande parcela. Falei. Meio. Exagerado aqui. Né. Uma. Uma parcela. Significativa. E no mais. Só nos resta. Olhar de longe. Se em termos. Dó. E. Parasitas. Como esse rapaz. E essa lente. Eu não contei. Desculpa. Eu. Estava aqui vagando. Em minhas lembranças. E acabei. Não falando. O óculos dele. Que ele quebrou um lado. Né. E ele precisava. De jogar fora. Pra dizer. Que. Tinha perdido. Era melhor. Do que ele dizer. Que tinha quebrado. Eu não sei. Por que. Tá. E aí. Ele me deu. E por isso. Que eu peguei essa lente. E guardei. Na época. Eu usava. Pra poder queimar. Uma folha. Com sol. Sabe. Pega ela assim. Que no sol. E acabei. Guardando. Durante. Todos. Esses. Longos. Anos. Aí. Só nos resta. Ver. De longe. E. Normalmente. Essas pessoas. Elas se afundam. Ou vivem. Nessa utopia. De que são ótimos. Na verdade. São. O pior. Dos. Peores. Pessoal. Essa foi. Mais uma reflexão. Quero tentar. Aproximar. Nos conectar mais. Com essas histórias. Minha existência. De minha vida. Contar também. Alguns contos. Devagar. Sobre outros assuntos. E. A gente poder. Nos conectar mais. Em especial. Essa galera. Que está sempre ativa. Aqui. Em nosso canal. A gente sai um pouco. Desse tema. Motocicleta. E partir. Para uma esfera. Um pouco mais elevada. Não que moto. Seja inferior. Mas a gente partir. Para. Mais alimentos. Da alma. Não que esse vídeo. Seja um alimento. Da alma. Aproveitar a deixa. Para a gente poder conversar. E abordar. Diversos temas. Que são bem. Interessantes. E que nos conectam. Também. Amigos. Esse aí. O vídeo. Vai chegando ao fim. Espero que vocês. Tenham gostado. Um tom um pouco diferente. Do que vocês estão acostumados. Eu quero tentar. Agir dessa forma. Um pouco mais. Para a gente poder. É tentar. Abraçar mais causas. Entre aspas. Aqui. Em nosso canal. Bom. E antes de qualquer coisa. Eu gostaria de agradecer. Aos membros do canal. Que estão ajudando. Ao Metal Machine Garage. Em nossa caminhada. Torne-se membro. A partir de R$ 2,99. Você ajuda. O Metal Machine Garage. A adquirir melhores frequentes. Gravação. Iluminação. E financiar. Nossos projetos. Mirabolantes. Temos planos. Como o que dá acesso. Ao grupo secreto. Do Metal Machine Garage. Bom. Peça escuta. E compartilhe. Esse conteúdo. Se inscreva. Se você não for inscrito. Clique no sininho. Para receber as notificações. Gente. Muitas pessoas. Assistem aos vídeos. E não são inscritas. Bom. Escreve aí. Ajuda a nós. Dá essa moralzinha. Muito obrigado. Pela audiência. Deixa aí nos comentários. O que você achou. Se você quer mais conteúdo. Desse tipo. Meus amigos. Tamo junto. Bom. Um pouquinho de semana. É nóis. Fala. Tchau. 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 Obrigado.